Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da livraria. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês essa caneta super famosa, que é a queridinha de papelaria de todo mundo, que adora fazer um resumo, que são as canetas Poplol. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes de começar, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos, para lá começar o vídeo então. Pessoal, essa daqui então é a caneta Poplol. Ela tem esse estilo mais transparente, com um gripezinho que é super macio na cor da caneta. Ela tem a pontinha 07, aqui tá escrito Poplol. Ela é uma caneta retrátil, então ela é super prática pro dia-a-dia, né? E ela é assim, gente, uma graça. Ela tem uma tinta gel premium e tem a pontinha de aço inox, que ela possibilita uma escrita mais macia e super gostosa, sem falhas, quando você for escrever. Temos todas essas cores disponíveis, 4 tons metálicos, 4 pastéis, mais a caneta branca que escreve em papel preto. Aqui eu tô mostrando pra vocês o pen test que eu fiz com todas as cores da caneta. Olha só como ela fica linda, a letra é super linda. E as cores são super vibrantes. Pessoal, e a Poplol tem uma tecnologia inteligente, que ao você clicar pra aparecer a pontinha, ela gira a carga da caneta. Então a carga da caneta vai ficar girando ali sem parar. E isso vai fazer com que a tinta não fale. Ó, pessoal, aqui testei com vocês no papel preto pra vocês verem como fica também. E esse foi mais um vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais curtinho só pra mostrar pra vocês as canetas. E até o próximo. Tchau, tchau!